Opa! Fala comigo, meus amigos! Cês tá bom, gente? Eu tô bom demais, porque hoje nós vamos atrás da parcada! Mas, assim, eu organizo minhas coisas pra deixar tudo juntinho, pra gente não correr o risco e esquecer nada, né? E essa semana eu tirei minha bota pra lavar, organizar tudo certinho e tirei ela de perto das minhas coisas Fui sair lá de casa hoje, esqueci a bota, então tive que voltar Então tô chegando atrasado hoje, com certeza eu vou chegar lá, a turma já vai ter começado Mas não tem problema não, é igual eu falei pra vocês, eu pra mim, o importante é a turma tá junto Não tem problema começar sem eu, não, não faço, não me importo muito, não Vambora, vamos seguir a estrada, então, pra ver se nós achamos a parcada hoje Cês vão acompanhando aí, gente Ah, e não se esqueça, hein, você que tá vendo esse vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal Principalmente, velho, deixa o like pra ajudar a fortalecer aí o YouTube a entregar esse vídeo pra mais gente A gente tá buscando melhorar a qualidade do material de gravação, pra mostrar as coisas certinhas pra vocês Pra ter uma imagem boa Então cês não esquecem não, gente, deixa o like aí e manda, compartilha também, né Manda pros seus amigos, nos grupos de caçada dos cês aí Vamos ajudando a gente aí, cês vão acompanhando aí Vamos nós Pegar a estrada Ainda bem que a estrada tá até boa A estrada não tá ruim não Pra cá Rapidinho nós Chega No destino No destino Aí pessoal, cheguei aqui já Parece que ele já soltou os cachorros Ele soltou os cachorros ali mais embaixo, ó Então eu vou preparar meu equipamento Ligar meu rádio pra saber onde é que ele tá certinho Mas parece que ele soltou os cachorros ali E já vem subindo aqui, ó Eu vou ficar mais ou menos por aqui Até eu ter o sinal do rádio deles Pra eu saber mais ou menos onde é que ele tá O que é que ele soltou os cachorros ali mais ou menos por aqui? Oi Eu tô aqui na boca da ponte aqui Aqui pessoal, tava mostrando pra vocês, ó O rádio de uns porco Vem descendo aqui, ó Vamos ver se eu Se eu pego o rádio deles aqui pra vocês verem Tá muito sujo Tá íngreme Vai devagarzinho e vai Ó, desceu aqui Aqui, vamos chegar aqui, ó Atravessa esse Aqui, ó Ó Cês tá vendo? Vem aqui Ó, ó aqui Tamo no rastro, tamo no rastro Aqui, ó Ó Ali Onde passou aqui, ó Tamo no rastro Vamos chegar pra cá Tá muito sujo Um barro aqui Vou atolar aqui Mas nós vamos Mas nós vamos seguindo Olha aqui Ó, gente Ó o lameador Ó Ó o lameador aqui Ó Passou aqui mesmo, ó Pouco tempo Aqui Onde deitou Ó Deitou aqui Aqui, ó Tá vendo? Cês tá vendo o rastro Aqui Ó Lameou bom aqui Ó Pelo jeito saiu ali, ó Então vamos Ver se eu Aqui eu atolo muito Então eu vou passar por aqui Pra ver se não é certo Mas foi dali, ó Foi pra ali Aqui Aqui, ó Saiu aqui Então vamos atrás Ó, galerinha Você já escutou, né? Não sei se deu pra escutar Mas já deu um tiro pra lá Pode esperar por aí Que matou Agora os outros ele tá no berço Pode esperar por aí Lá vem Tô filmando Na hora que cair Vamos lá ver como é que tá Essa bicha Tá gordo, hein? Ó, essa bicha tá boa Aí, ó, gente, ó Tá aí, ó, o João Eduardo Lendo, que dia que é hoje, Lendo? Hoje? É Dica é hoje, Fábio Hoje é vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove, aí, ó Vinte e nove do quatro Ó, tá menstruado ali Tá o Lendo, Jurandir, o Fábio Carlin Aí, ó Hoje, o controle de hoje foi uma porquinha Agora, nós vamos abrir ela Vamos limpar ela Que hoje tem um tira-gosto Compra o moto e traz, né? Aqui mesmo Leva, Fábio 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 é pessoal, essa foi a caçadinha de hoje aí ó, tá a turma aí preparando ali ó, ó como é que tá então, vocês vão acompanhando aí vocês não esquecem não, hein deixa o like aí manda nos grupos do vocês, do whatsapp dos amigos do vocês, vamos espalhar esse vídeo aí e abração, até a próxima caçada aí Tchau